Estamos juntos aqui com você, com transmissão pelo Facebook, pela Rádio Celso da Bahia, Rádio Web, Saúde no Ar, depois do nosso bloco de intervalo comercial. O nosso papo agora é com a neuropsicóloga Suzana Lira, especialista em geriatria, comportamento e saúde mental. Exatamente para falarmos sobre a síndrome de Asperger. A gente quer conhecer, entender o que é essa síndrome e no que ela se aproxima também do Pé, né? Do transtorno do espectro autista. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Existem alguns critérios diagnósticos que a gente precisa estar atentos. Por exemplo, no espectro autista, no autismo, o desenvolvimento da criança, ele já tem, desculpa, ele já manifesta algum atraso neuromotor. Geralmente, a criança vem com dois anos, aproximadamente, começam a perceber esses atrasos. Tem mães que falam assim, não, mas meu filho é normal. A partir dos cinco anos que começou a apresentar, seis anos que começou a apresentar isso no autismo. Na realidade, muitas vezes, pode ser que seja outra patologia, que tem o RET aí também, né? Que ele vai desacelerando, mas nesse caso a gente vai estar focando no autismo. E só que a criança, ela vai nesse período para a escola. Então, muitas vezes, a escola é que sinaliza para os pais, ou quando essa criança, ela está em contato com outras crianças da mesma faixa etária. E aí, percebe-se a diferença. Então, a partir daí é que a gente começa a notar. Ou alguns comportamentos estereotipados, alguns comportamentos diferentes. Ah, o meu filho fica muito agitado com barulho. Barulho de liquidificador, barulho de moto, com motor. Não gosta de ficar entre coleguinhas quando chega em festa de aniversário. Ele agita. Ele não gosta que retire coisas do lugar. Isso é uma coisa bem característica, né? Para quem tem autismo. Por isso que eu falei no início, né? Do TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. E a fixação do olhar é algo também, gênero, tem aqueles movimentos que nós chamamos de maneirismos musculares. Que é aquele, por exemplo, as mãos, balança muitas mãos, os dedos, estala, pega muito nos dedos. Isso é algo do autismo. Já na síndrome de ásperge, ele não tem muito desses movimentos, né? Desse tipo de comportamento. E outra coisa interessante é que o ásperge não tem uma deficiência cognitiva, como muitas vezes o autismo apresenta. Todos os dois têm um nível de cognição favorável. Só que o autismo, ele tem algo a menos, né? A cognição dele apresenta um déficit um pouco maior do que o ásperge. Eu, inclusive, conheço pessoas, né, no meu convívio social, que são ásperge, médicos, né? Têm um neurologista, cardiologista, que são ásperge, hein? Então, eu quero acalmar um pouquinho essas mães, essas pessoas que têm no seu convívio um indivíduo com ásperge, achando que não vai se desenvolver. Eles têm certas limitações comportamentais, sim, e sociais também. Tá? Com padrões repetitivos, né? Então, a gente tem que começar a apresentar e observar esse tipo de comportamento. Então, esse diagnóstico, o diagnóstico, ele vai ser essencialmente clínico da observação. E outra questão, esses sintomas, né, do ásperge, essas características, elas surgem que idade, mais ou menos? Antes aí dos três anos de idade, Suzana? Veja bem. O ásperge é uma vertente do autista, né, do testamento do autista. Então, a gente não pode deixar ele, tratar ele de forma isolada, em um conjunto. Então, o ásperge, ele só vai, por quê? Porque a cognição dele não tem muito déficit. Então, fica difícil de você perceber isso logo no início da vida, né, na infância. Ela vai apresentar justamente assim, com cinco, seis anos, ele começa a apresentar alguns comportamentos diferenciados. Aquela criança que gosta de ficar isolada, gosta de brincar, tem no seu mundo. Eu costumo dizer que tem na sua bolha, não é? Então, para que o pai conheça melhor, né, a mãe observe, aquele comportamento não está, não está. Eu, às vezes, eu chego no consultório e tem a criança que fala assim, vamos brincar comigo? Vamos ver, vamos brincar de quem pisca primeiro. Mas isso aqui, ali, é um lúdico. Aquilo, na realidade, é um teste que nós estamos fazendo. Porque o autista, ele não fixa o olhar. É uma das coisas, ele desvia. Então, vamos ver, vamos ver se você consegue piscar e a pessoa sabe desviar. Gente, por favor, não é só isso, tá? São vários fatores. São vários fatores que a gente tem que estar colocando tudo isso. Isso, observar, tem que ter um olhar profissional, criterioso, para a gente fazer realmente o diagnóstico, tá? Outra coisa, quando eu falei logo da escola, os professores, né, alô, alô, professores, fiquem atentos em sala de aula. Porque muitas vezes, também, chega no consultório, crianças que vêm de escola, dizem, ah, foi a coordenadora aqui que mandou, foi a professora aqui notou, diz que está muito briguento, né? A criança está muito briguenta, está brigando muito com o professor, não quer fazer exercício, não está prestando atenção à aula. Vem para mim, já, como praticamente, com diagnóstico de TDAH, né? Do 10, desculpa, do 10, desculpa, do 10 de atenção com a hiperatividade. Então, chega para mim como se fosse um TDAH, mas na realidade não é. Ah, o autista, o ásperge, ele pode ter TDAH? Pode. Pode ter uma deficiência intelectual? Pode. Sendo que no ásperge, com menor escala, tá? Uma deficiência mínima. O problema do ásperge é a interação. O ásperge, por exemplo, ele não gosta muito de dividir as coisas. O ásperge, ele tem uma certa resistência com relação à vida social e afeta essas coisas. Ele vai, mas há muito contragosto, principalmente aquele que casa, né? Que constitui família. Outra coisa importante, que chega assim, tem cura. Essa palavrinha cura, eu não gosto. Tá? Eu acho que rotula bastante. A gente precisa ter muito cuidado com essa palavrinha. E eu já li várias vezes, internet, né? Nessas coisas, até conversando com profissionais. Tem pessoas que falam assim, ou escrevem, que pra mim é pior. Se não tem cura, não é doença. Não precisa ser tratado. Gente, precisa. Tá? Vamos destituir isso. Vamos tirar isso. Nem é... Vou não ter cura. Não precisa ser tratado porque não é doença. É. É uma patologia, sim. Tá dentro, né? Da classificação internacional de doenças. Tá dentro do DCM-5. Então, a gente precisa entender esse comportamento. Estimular esse indivíduo. Entender como que ele vai interagir. Pra que a gente possa ajudar. Quer dizer que hipertensão não tem cura? Então, não é patologia? Não é doença? Diabetes não tem cura? Não é doença? Né? A gente precisa começar a entender um pouquinho isso. E outra coisa, sabe, Patrícia? Desmistificar. Porque a gente tem vergonha. Dizer, eu sou autista. Eu tenho aspergem. Na minha família tem uma pessoa assim. É vergonha ou desconhecimento? Ou as duas coisas? Depois, até que conhece, aí vem a vergonha. E no primeiro momento... Pode acontecer. Também, né? Exato. Agora, qual deve ser o cuidado, né? Existe algum cuidado que deve ser tomado pelos pais ao terem um filho diagnosticado com a síndrome de Asperger? Ou seja, não tem cura, né? É uma doença. Mas qual seria o tratamento, a conduta? No momento em que se fecha o diagnóstico a partir dessa observação, de todos esses critérios, e se define. Não, esse indivíduo tem a síndrome de Asperger. O que fazer nesse momento? Isso aí que eu vou perguntar. A primeira coisa, antes de saber o diagnóstico, né? É como obter esse diagnóstico. Sim. O que a gente faz? A que profissional eu recorro? Pronto. Porque muitas vezes a pessoa não sabe. Eu vou pra neurologista, eu vou pra psicólogo, pra psicopedagogo, pra neuropsicólogo, pra psiquiatra. Então, assim, a primeira coisa é, autismo, síndrome de Asperger, é psiquiatra. Tá? Dentro do escopo da psiquiatria. Psiquiatria é aquele médico que cuida da alteração do comportamento e das emoções. Eu sempre falo isso aqui. Certo? Então, assim, a gente precisa entender. Vai psiquiatra, vai pro neuropsicólogo. Por quê? Porque precisa-se fazer uma avaliação neuropsicológica, onde o neuropsicólogo vai entender esse comportamento. Vai trabalhar a parte fisiológica do cérebro, o funcionamento cerebral, o comportamento, as emoções. Vai verificar a parte de QI, a parte de memória, de atenção. Por quê? Porque muitas vezes pode estar ali com comorbidades, pode ter outras patologias agregadas, como eu falei anteriormente. Pode ter um TDAH. Então, eu vou estar trabalhando duas patologias naquele indivíduo. Por isso que o diagnóstico não é um simples diagnóstico. A gente precisa ter muito critério, muito cuidado, muita cautela. Tá? Bom, com relação aos cuidados, o que que eu faço? Fui, levei para o psiquiatra, levei para o neuropsicólogo, fez a avaliação neuropsicológica. O que que eu posso fazer com o meu filho? Primeira coisa é comunicar à escola. Precisa ter um relatório, né? Onde que essa criança, ela vai precisar de uma educação inclusiva. Outra coisa, gente, educação inclusiva não é para passar de ano. Educação inclusiva não é para ter vergonha. Educação inclusiva é para fazer com que o indivíduo, nas suas condições, aprenda de uma forma legal, né? Dentro das suas condições. Então, essa educação inclusiva, ela precisa existir. Outra. Ah, precisa tomar medicação? Depende, né? Depende de ver se precisa de controle de impulso ou não. Tá muito agitado ou não. Existe alguma outra comorbidade. Então, tudo isso precisa verificar. Dentro de casa. Ah, ele é muito agitado. Existem, né? Assim, do medias, porque a criança fica agitada, existe. Não para quieto. Por isso que é confundido, muitas vezes, com o que tem TDAH. Então, ou seja, há uma condição da pessoa, não sei se poderia dizer, um sofrimento dela também, no momento que isso não é observado. é olhar do que isso vai repercutir na vida como adolescente, na vida adulta. O que a gente pode estar evitando com esse tipo de conduta, né? Fazendo o diagnóstico o mais precoce possível, a fim de delinear essa intervenção, visando uma melhor socialização e mais funcionalidade dessa pessoa com a síndrome de ânsito. Outra coisa que a gente gostaria de responder e colocar aqui, que muitas vezes a pessoa, né, que tem a patologia, e já não te conheço, eu vou dar um relato de criança, tá? E tem aquela coisa assim, é uma fixação. A fixação, por exemplo, por dinossauro, fixação por elefantes, fixação por satélites. E muitas vezes os pais olham assim, nossa, como ele é inteligente. Mas é uma inteligência muito superficial, tá? É um conhecimento muito superficial. Ah, ele sabe todos os mundos, até porque existe uma fixação naquilo. Ele fixa e vai, ele tem muito foco. E os outros aspectos acabam se perdendo nessa fixação? Exato, na realidade, muitas vezes ele não sabe lidar com isso. E o autista, né, o ásperge, ele tem essa dificuldade. Ele tem esse conhecimento. É restritivo pra ele também, existe um sofrimento. Existe um sofrimento pra ele. Então, o que eu posso estar fazendo? A primeira coisa, procure um psicoterapeuta. Encare você mesmo, porque eu costumo dizer que os maiores inimigos somos nós mesmos, né? Trabalhando com nossas limitações. A gente precisa identificar isso, pra que a gente possa entender nossas limitações. Eu já falei várias vezes aqui no ar, eu não me vergonho disso, não tenho problema com isso. Eu tenho transtorno de déficit de atenção, foi para a atividade, TDAH. Gente, eu dou tanta risada com minhas coisas, sabe? E nunca foi, eu nunca fiz medicação. Eu me autorregulo. Ah, mas você é da área. Ah, você trabalha com comportamento. Ah, você trabalha com estimulação cerebral. E antes que eu não trabalhava. Ou seja, a partir de quando eu conheço a minha limitação, eu sei o que eu posso estar fazendo ou deixando de fazer. E não é por isso, e outra coisa, gente, quem tem TDAH é inteligente, tá? Como aspas, né? É só direcionar, conduzir, estimular, fazer tudo certinho. Ou seja, dar àquele ser humano a condição pra que ele possa se desenvolver com esta característica. Isso não vai limitar globalmente o ser humano. Já passamos disso, desse entendimento. Já entendemos que hoje esse espectro autista tem graduação também. Com toda a patologia. Então, se tem uma pessoa assim, primeiro de tudo acolher, não estigmatizar, e buscar a orientação correta do profissional. Depois vamos saber aqui, em Salvador, onde direcionar. Inclusive tem um centro de autismo, mantido até aqui no Campo Grande. Tem o Hospital Matagão Gesteira que tem uma parceria com esse centro. Enfim, tem onde buscar. A Edna, ela tá na ponta da linha, do bairro de São Marcos, tem uma pergunta a fazer. Mas temos também a Sandra. Vamos porque, primeiro, a Sandra Argolo, ela é uma psicóloga que nós não podemos esquecer que estamos aqui falando de saúde global, mas novembro tem uma cor, o azul, direcionada muito. A gente faz também, chama atenção ao cuidado aos homens, né? Sobretudo a questão do câncer de próstata, mas não só isso, né, homens? Cuidado também de forma integral. E a Sandra quer fazer um convite aos ouvintes, é isso? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você. O que você tá trazendo de proposta para os homens? Participação aí, falar com vocês. Bom dia, aos ouvintes também. Na verdade, a proposta vem a partir do espaço, né, integrativo que é desenvolver. Esse espaço, ele começa a ter um trabalho mais socializado, no sentido de quebrar o paradigma que a gente sabe que é a questão do tabu, onde os homens não cuidam da sua saúde mental, né, até por conta da resistência, por conta de uma questão cultural. E nós vamos desenvolver um trabalho mais social, no sentido de atender e acolher esses homens nesse espaço. O atendimento acontece no dia 30, nesse próximo sábado, a partir das 9 da manhã, onde prestaremos um serviço socializado para homens, né, exclusivamente homens, dando a ele, inclusive, o acesso a um atendimento para homens de baixo poder assistido. Então, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo com esses psicólogos para dar acesso a esses homens, para cuidar também dessa saúde mental, né, que é totalmente o atendimento psicológico. Claro que se chegar alguém, a gente desenvolve também a orientação de carreira, a revisão curricular. E se chegar com essa demanda para a gente revisar o currículo, fazer uma recolvação profissional para esses homens, a gente também já está desenvolvendo esse trabalho no espaço de desenvolvimento que fica na Pituba. Ok. Sandra, ele veio aqui para a gente o card, né, divulgando essa ação. Não é uma ação gratuita, mas vai ter uma questão diferenciada para os homens que ligarem, hein, Sandra? Exatamente. Então, vocês estão fazendo aí um trabalho diferenciado nesse mês de novembro, com um objetivo, aí, tendo uma tabela social para os homens que quiserem fazer esse acompanhamento, tá certo? Depois a gente passa para a linha de transmissão, os contatos também. Obrigada, então, pela sua participação, tá certo? Obrigada, Patrícia. Que no programa continue ouvindo aí o nosso programa de hoje. É verdade, os homens cuidam bem, doutora? Eu tenho procurado mais, procuro também nessa questão da saúde mental. Eles têm aquele tabu, não querem nem ouvir falar disso. Tem um problema, não quero saber. Em saúde mental, realmente, é mais difícil o homem recorrer. Agora, é incrível, eu tenho muitos homens dentro da parte de neuro. Sim. Mas, assim, na parte de cognição mesmo, vem o declínio cognitivo, as demências. Então, os homens me procuram nesse sentido. Onde colocam, mas dentro da psicoterapia eles não realmente... A parte preventiva também deixa a desejar. Então, alerta, tá, homens? A gente foca muito no novembro azul, a questão do câncer de próstata, mas as doenças mentais, elas precisam ser vistas também com outro olhar também por vocês. Edna, aí do bairro de São Marcos, tem uma pergunta, bom dia. Olá. Oi, querida. Foi uma maravilha hoje. Obrigada. Eu queria mais, crescendo mais. E, assim, eu queria perguntar pra ela por quê? Quando, às vezes, as mães sabem que seu filho tem um problema, ela não procura corrigir. Se a criança está na escola, tira da escola, porque a escola não aceita a criança do jeito que ela é, o que é que devemos fazer? Porque eu conheço a pessoa que tem um sucesso, que estava na escola, foi muito maltratado, e essa criança se encontra em casa porque a mãe não quer levar pra escola mais. O que é que devemos fazer? E como descobrir que a criança tem problema de saúde alimentar? Ok. Muito obrigada, sua pergunta. Mas, principalmente, como nasce de uma família que já tem problema de saúde alimentar. Vamos lá. Várias questões. Primeiro, a questão histórico-familiar. Edna, o histórico-familiar encadeia alguma coisa? Tem uma predisposição, quem já tem? E essa questão da educação, do estigma social, como lidar com isso? Obrigada, Edna, pela pergunta. Obrigada. Ok, Edna, me colocado. Eu vejo isso acontecendo de forma muito triste, né? As próprias escolas não permitindo, suspendendo, ou, segundo a educação, infelizmente, a gente não pode continuar mais com essa criança, porque está batendo, está desorganizando, está isso. São escolas despreparadas, a verdade é essa. Não são escolas inclusivas, não tem profissionais preparados para isso. E a criança vai para casa e, muitas vezes, os pais têm que trabalhar para sustentar, né? Porque uma criança, nesse nível, precisa de uma medicação, precisa de terapias multiprofissionais, diversos profissionais para cuidar dessa criança, precisa, muitas vezes, de psicólogo, de pedagogo, psicopedagogo, fono, fisioterapeuta e por aí vai. Então, assim, fica dispendioso, requer tempo, disposição e muita paciência. Eu gostaria, Edna, se possível, até que você voltasse a me contactar aqui com a Rádio, passasse seu contato para eu falar diretamente contigo a respeito disso, até mesmo para ver a possibilidade de fazer uma avaliação dessa criança. Eu agradeço. Porque de posse disso, Edna, desse documento, porque eu faço de forma bem criteriosa essa avaliação, é uma coisa que eu não abro mão, que é de qualidade, a avaliação neuropsicológica é uma avaliação muito importante para qualquer diagnóstico lá na frente, até mesmo medicamentoso, que você possa fazer, né? Colocar o que medicação, o que tratamento eu vou fazer com essa pessoa. Então, eu vou fazer essa avaliação neuropsicológica para que você tenha esse documento e possa exigir lá na frente, até legalmente, uma colocação na escola para acatar essa criança, desenvolver, fazer um programa legal com essa criança, e até mesmo dentro de outras organizações. Existem muitas organizações. A gente tem primeiro que definir o que ele tem, porque assim eu não sei, pessoalmente. E esse diagnóstico assertivo faz toda a diferença, porque hoje é uma tendência a medicalização, uma criança tem isso aqui, começa a colocar os rótulos e colocar a criança nessa condição, muitas vezes ela não se desenvolve. A questão do estímulo vai fazer diferença? Com certeza. Eu falo sempre para os pais, estimulem, estimulem, estimulem. Crianças, independente, independente de qualquer patologia. Nasceu, estimule. Eu costumo dizer, além de estimular de limites, que criança precisa de limites, até para sua formação de personalidade, sua formação comportamental, sua formação de vida adulta, ele precisa lidar com limites, ele precisa lidar com frustrações, porque aquela criança que não lida com frustrações vai ser um adulto frustrado, vai ser um adulto sem uma capacidade de interação social. Vai ser aquele adulto que tudo quero, tudo eu posso, as regras são as minhas. Por quê? Porque ele não tem limite. Então, eu sempre digo, não precisa ter patologia, não precisa ter uma doença para se impor limites. Não precisa ter uma doença simplesmente para não ser estimulado. O idoso está aí, o idoso precisa ser estimulado o tempo todo. Nós precisamos ser estimulados, né? Então, a própria motivação nos motiva a estimular. Pois é. E considerando, então, que cada pessoa é única com síndrome, eu sei o diagnóstico de síndrome de Asperger e outras, é interessante também, vai ser necessário fazer algum tipo de ajuste no ambiente familiar, para que possa reduzir esses conflitos também na escola, foi o que a ouvinte trouxe, e gerar aí uma convivência mais harmônica, mais produtiva até para essa pessoa. A primeira coisa é o conhecimento. Modificar o ambiente em casa, tanto físico quanto emocional. Isso. É um trabalho difícil, é um trabalho de formiguinha, porque você já tem toda uma estrutura de formação dentro de você, sua identidade já está cristalizada. Então, o que é que precisa? Eu preciso, ah, eu tenho uma criança que ela está agitada, o que é que eu preciso fazer? Um ambiente seguro, né? Eu tenho que retirar quinas, objetos cortantes, e por aí vai. Ah, eu não tenho paciência. Vai precisar até... Vai precisar até... Tem que lidar com isso, porque a situação existe, ela é ideal, eu preciso incorporar isso na minha retina. Sei lá, meu filho está doente, está com febre, você vai ter que saber lidar com isso. Ah, eu não gosto. Passe a gostar, o filho é seu. Eu sou muito direta, sabe, Patrícia? Muito grande. Eu não gosto de frufru-fru, eu sou uma pessoa direta, sou uma pessoa sincera, eu não fico com melindres, com pacientes. Você tem que cuidar? Vamos cuidar. Você tem que fazer? Vamos fazer. E a gente atacando isso aí. Gente, já é meio que eu meio um dado. E não estamos falando que vai ser fácil, né? Mas é necessário. Com certeza. Agora, tem a pergunta aqui da Roberta, lá do bairro de São Caetano, ela diz o seguinte, que o marido já fez alguns testes, olha só, disponíveis em internet, e todos tiveram convergência, e aparece a síndrome. Ele tem dificuldade na interação social, tem a necessidade, por exemplo, de concluir conversas. Isso de acordo com o ouvinte, que mantém com as pessoas. Isso seria uma síndrome mesmo? Ela está preocupada, vendo ali a situação do marido, e está. O que eu faço com isso? Roberta. E o marido, enfim, não está muito ligado nesse assunto, não. Ô, Roberta, como é que você faz isso comigo, minha linda? Dar diagnóstico, assim, se eu ver o paciente, é praticamente impossível, tá? Mas eu vou ver o que é que eu posso te ajudar aqui agora. Olha, eu já te falei alguns critérios diagnósticos da síndrome de ásperes, que está dentro do espectro autista. Então, mas não é só isso, é um conjunto de coisas. Você precisa ver como é a parte dele, a história de vida dele, como é que ele era criança, ele tinha interação social, tinha algum problema daqueles que eu relatei aqui logo no início do programa. Como é esse comportamento dele? Porque, de repente, ele é tímido. De repente, ele não tem conhecimento suficiente e, na cabeça dele, ele não tem condição de manter uma conversa naquele grupo que ele está. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para ver isso. Eu noto que você está muito mais apreensivo até do que ele. Né? E, geralmente, é assim. Quem está do lado percebendo é que sente mais apreensão. É interessante você manter o contato comigo. Eu vou no final aqui do programa. Eu vou deixar. Posso deixar o telefone da clínica? Eu vou deixar o telefone da clínica. Que alguém tiver dúvida, entre em contato. Tem o zap da clínica também. Eu me mando para que a gente possa estar interagindo com vocês para entender qual é a angústia. Eu me mando até porque vimos cada caso um caso. Não dá para falar de forma genérica. Eu me aconheci. Ah, meu filho está com febre. Qual é a angústia que eu dou? Mas, como assim? Não saber o que está motivando o que está por trás. Precisa de fazer exame. Exatamente. Eu não gosto. Eu não sou favorável muito. Eu dou. O Google, gente, é maravilhoso. Né? Porém, o que muitas vezes a gente vê na internet não corresponde à realidade. A gente precisa. Se hoje eu quiser inventar um teste e colocar na internet, eu posso. Se hoje eu quiser dizer, eu posso. Eu posso tudo na internet. Não é? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê. Procura um profissional que estudou mais de cinco anos. Você vê, até hoje eu estudo. Exatamente. A gente estuda. A gente não para de estudar. Então, a gente precisa ir para o local. Porque é para o Google. Desculpa falar, Google, porque é vindo da cabeça. Internet, né? Vai na internet. Por quê? Porque é fácil. É prático. E às vezes pode estar maquiando ali em uma situação mais séria. Com certeza. Ou levando para um diagnóstico errado. Então, muito cuidado. E preocupando, né, Pate? Preocupando demais sem necessidade. mascarando ou, então, trazendo um problema que não existe. Eliette, que está no bairro de Itapuã. Bom dia. Do Itaigara. Do Itaigara. Bom dia, Eliette, querida. Bom dia, doutora. Parabéns pelos falecimentos, doutora. Obrigada. Muito, muito a todos nós, viu? Obrigada. Ó, doutora, assim, futuramente, a célula-tronco poderia curar o altido e a síndrome de ácido. Porque eu já ouvi falar que a célula-tronco, futuramente, vai curar muitas, muitas patologias. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Obrigada. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, querida. Só pergunto. Obrigada, Eliette. Eliette, vamos com calma. Vamos com calma nessa onda. É, a neurociência está aí, né? Realmente está sendo feita bastante investigação acerca das células-tronco. A gente precisa identificar o que que está... A gente, por exemplo, o Alzheimer, né? Que é um dos seus especialistas e demências. As pessoas falam, ah, mas a célula-tronco pode estar curando Alzheimer. Gente, são apenas estudos. São estudos onde a gente pode estar realmente trazendo aí curas de várias patologias. Então, assim, hoje não tem nada cientificamente comprovado que a célula-tronco vai realmente curar autismo. É preciso entender que autismo, né? A síndrome de áspera é uma patologia crônica, não tem cura, é possível conviver, como eu já disse, existem colegas meus, né? Que têm autismo, conheçam, eu tenho pacientes, né? Que fizeram UFBA, passaram o dia primeira no vestibular. Então, assim, é possível ter uma vida normal, só que com algumas restrições, assim como eu e qualquer outra pessoa. Só que um pouco da vida social, da interação social, né? Quantas pessoas a gente conhece que sofreu um AVC e tem uma hemiplegia, tem uma paralisação lateral e a vida dele vai se acabar ali? Óbvio que não. Mas ele vai ter que entender que ele não vai usar mais aquele lado do corpo. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma adaptabilidade para a sua vida. Ele vai se adaptar para que possa viver. Então, assim, é algo que não vai ter cura. Ele não vai ter. Aquele é o AVC, realmente, né? A síndrome vascular cerebral pegou aquele lado do cérebro dele, danificou e não tem mais jeito. Então, é a vida da gente, assim, sabe, Paty? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa, eu vou até, às vezes o Pelique fala, eu vou até fazer uma denda aqui, que é um lema da minha vida. Então, tanto pela dificuldade da vida, como ele encontra sentido para viver. O que dizer daqueles que por uma unha encravada aposentam um sorriso? Outra coisa, eu tiro muita, muita coisa para a minha vida, eu tiro pela natureza. Ontem foi um dilúvio aqui em Salvador. Hoje o sol já está brilhando, nada como um dia após o outro. Que legal. Né? Verdade. A gente briga em casa com o filho, com o marido, com o noivo, com o namorado, com o empregado. No dia seguinte, tá tudo bem, gente. Foi aquele momento. E se a gente eleva? A gente precisa levar a vida desse jeito. E aí, tá isso. Não vem os transtornos, os problemas mentais. Uma sociedade que, do ponto de vista da saúde mental, vem se debilitando, porque leva tudo dessa forma. É depressão, é ansiedade. Muito. Aí você vai dizer, ah, o Asperger tem depressão? Tem. O Asperger tem ansiedade? Tem. Ah, o Asperger pode desenvolver uma deficiência intelectual? Ou tem uma deficiência intelectual? Sim. Ok. Tem uma pergunta aqui da Renata, uma pergunta um pouco técnica, não sei até se o termo que ela coloca está correto, porque não é a minha área, mas a doutora vai corrigir aqui. Minha dúvida é sobre ecolalia, é isso mesmo? É ecolalia. É ecolalia no autismo. O meu nome é Renata, tem um filho com autismo, e onde a ecolalia está sendo muito frequente. Como faço para melhorar? A ecolalia é repetição. É como? Por exemplo, eu tenho pacientes que falam assim, você quer água? E mesmo ele fala assim, quero, ele vai e diz, sim! É bem típico, isso, né? Você quer isso? Sim! Isso! Sim! E a ecolalia vem, ah, você quer, quero, você vai, vai, você fez, fez, então ele vai reproduzindo, não é? Ah, o que você pergunta. Como ela pergunta, como tratar, com o que ela pode fazer? Aí é o tratamento de fono, fonoterapia, né? Com psicopedagogo, aí um trabalho intenso, e pode até estar colocando um TO, porque já que ele tem a síndrome, né? É interessante fazer um trabalho conjunto. Jóia, olha, a Chacília também tem uma pergunta, a gente já vai finalizando também, porque a pergunta é da Ganchi, para que a doutora possa falar um pouco sobre esse trabalho que ela realiza, né? Ela tem um sobrinho de 4 anos, é muito agitado, e a professora já sinalizou que no ano que vem não vai matricular ele na escola, porque ele não obedece e bate nos coleguinhas. Então, ela quer saber, né? Como ele pode, pode ajudar esse sobrinho, né? O pior de tudo aqui na minha gente fala assim, isso é falta de educação, pai e mãe não estão dando limite, tem que... O conhecimento total de que isso é um problema que você... Tem que bater, tem que dar as palmadas, tem que botar de castigo, gente, não é, isso é um problema neurobiológico, desculpa, neurobiológico, né? Neuromotor também. A gente precisa entender que é uma falha no cérebro da criança, ele não faz isso porque ele quer, né? E muitas vezes ele é itadíssimo, ele fica itadíssimo, ele fica agressivo, por quê? Porque ele tira dele, ele tira um brinquedo, aquilo ali é posse dele, tem que entender que aquilo ali, ele tem fixação, você não pode se mentirar da mão dele, né? Mudar uma rota para o autismo, gente, o autista é terrível, é terrível. A gente só perguntou se é aconselhável, então, que crianças assim, elas frequentam a escola normal ou uma escola especializada? Qual sua liga? Certada, na minha opinião, tem horas que eu vou... Que inculso, né? Ao que dizem por aí. Mas, eu falei, não, gente, não adianta colocar, não, vamos bater em escola normal, porque, vai vir um e outro, vai dar. Não, gente, ele tem, ele tem que ter o convívio com outras crianças, tem, mas a escola especializada vai estar para o mundo dele. Então, o que vai estar acontecendo? Os profissionais, eles são especialistas naquilo. Então, a forma de trabalhar, a forma de ver, de acartar, vai ser muito melhor. Isso mesmo. Para a gente finalizar, diz aqui, né, participação também do Felipe, há um despreparo da sociedade, como lidar com pessoas, com essa síndrome, né, é exemplo do que falou o ouvinte, porque, é isso mesmo, é a sociedade se preparar, conhecer, se capacitar e buscar, realmente, no mercado, profissionais que possam ajudar. Muito obrigada pela presença. mais uma vez, é um convite, é um prazer, né, e gostaria de agradecer também aos ouvintes por participarem, que participem, não só desse programa, não de todos os programas, é tão bom, né, a gente trocar conhecimento, trocar figurinhas aqui. A gente sempre diz que aqui não é o consultório, não é o lugar de fazer a consulta, mas, claro, ajuda tanto, tira aquela dúvida, aquele peso, dentro da cabeça, e orienta também a buscar um tratamento melhor. Muito obrigada mais uma vez, contá-se a doutora Suzana, vamos deixar na nossa linha de transmissão aqui também para os nossos ouvintes, e depois você vai conferir a entrevista completa também lá na postagem do Portal Saúde Nova. Programa de hoje está por aqui, obrigada mais uma vez, amanhã a gente volta com a coach Joana Dark, falando sobre como ser exponencial, 10 vezes mais em 2020. Você não vai perder. Até lá. Até quando você apresentar, é isso, é muito bom. Até o próximo encontro. Sim, isso é muito bom, a gente precisa, não muda pra essa.